Como converter ficheiros de vídeo? Vamos utilizar um freeware Media Converter que tem a vantagem, entre os freewares que existem, de poder gravar em diferentes formatos, diferentes extensões e de poder gravar secções de um vídeo. O Media Converter, enquanto freeware, tem a limitação de apenas deixar fazer 5 conversões de vídeo por dia. No entanto, se desejar fazer mais conversões, poderá pagar e, por exemplo, numa semana, apenas por 4 dólares, poderá fazer as conversões que desejar. Vamos agora tentar gravar uma secção de um vídeo no YouTube. E para isso, vamos selecionar e copiar o endereço do vídeo. Vamos regressar ao Media Converter e enter a link. Vamos aqui colar o que copiamos do YouTube. Fazer OK Prosseguir E aqui dá-nos a hipótese de gravar em diferentes formatos e extensões. Nós vamos manter o Windows Media. Fazer OK E aqui podemos determinar a secção que pretendemos gravar. Nós vamos gravar a partir dos 27 segundos do vídeo até ao 1 minuto e 20, ou seja, vai decorrer 93 segundos de duração. Tem aqui a hipótese de escolher a resolução, ou seja, o tamanho de ecrã em que pretendemos que o vídeo seja visto. Portanto, nós não vamos fazer a seleção, vamos manter o formato original do YouTube. Fazer OK E vamos fazer o Start da conversão, portanto o início da conversão. Aqui diz que falhou, portanto vamos ter que repetir. Este é um problema que por vezes sucede com as conversões no Media Converter. Portanto, voltamos a repetir as operações anteriores e começamos a ver aqui já a conversão a iniciar-se. Portanto, a linha azul vai ser o indicador da conversão. A conversão está concluída e o ficheiro encontra-se pronto a ser descarregado. Vamos carregar em Download E aparece-nos a caixa para guardar o vídeo. Portanto, nós vamos guardar na minha pasta dos vídeos do Boardmaker. Fazer OK E ele começa a descarregar. Portanto, se formos verificar se o vídeo está gravado, vamos ao nosso disco, aos nossos documentos, onde eu tenho a pasta dos meus vídeos, onde eu tenho os vídeos do Boardmaker e aqui está a animação, o ficheiro que foi descarregado. E aí E aí